Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O que faz isso é sentar o papel da Cita nisso, o papel do poder público, o papel da Câmara de Vereadores, das outras entidades, das próprias entidades comunitárias, como criar esse fórum e juntar essas duas situações? Mão de obra e muito o que fazer? Bom, parte do princípio eu vejo assim. Se arrecada dinheiro no município, se arrecada. A gente não pode imaginar que não tem dinheiro para tudo. Hoje, uma crítica construtiva aqui, a Câmara de Vereadores, por exemplo, ela é recebedora de recursos extraordinários por parte do Executivo. Dois milhões e meio ano passado. Exatamente. Então, assim, agora me diz uma coisa. Pergunta para qualquer tapense. Qual é o papel que a Câmara de Vereadores, que, em tese, respondendo a tua pergunta, quem deveria estar fazendo e propondo isso que a gente que está fazendo, nunca fez. Nunca fez. Em 20 anos que eu estou aqui, nunca fez. Em qualquer magistratura, nunca foi feito. Entendeu? Então, assim, nós não podemos entregar dois milhões e meio ao ano para uma entidade que não te dá retorno nenhum. Nenhum. Entendeu? Se tu fazer a conta numa legislatura, são quatro anos, nós temos dez milhões. Será que esses dez milhões a gente não consegue fazer a roda girar? É aquela conta que a gente faz assim. Vai fazer uma obra. O primeiro passo que foi feito é contratar o pedreiro. Sim, o pedreiro está lá, sentado na mureta, recebendo o salário, mas, automaticamente, está esperando o cimento, tijolo e areia, que não tem verba. Mas nós temos que fazer o contrário. Nós temos que pegar primeiro o cimento, tijolo e areia e depois contratar o pedreiro. Entendeu? Então, na minha visão, isso é uma apropriação de um dinheiro que, sinceramente, que, sinceramente, poderia ser melhor usado. Longe de mim, aqui, está querendo dizer que para extinguir uma câmara de vereadores, o processo legal tem que ser seguido. Agora, nós temos que se mexer. A representação municipal de todas as pessoas que precisam e que elegeram eles lá para isso, eles têm que se mexer mais, eles têm que procurar alternativa. Tem que procurar. Se eles vão ter uma sessão só por semana, que tem um, duas, três, quatro, mas a população votou neles e espera deles isso. Fica muito fácil meter o pau só no Silvinho, para cá, Silvinho para lá, prefeito para cá, prefeito para lá. Cara, ele tem muita coisa para fazer e pouca gente para ajudar. A câmara de vereadores poderia trazer esses debates, poderia criar, buscar soluções, buscar experiências. Seria um papel do vereador que hoje não se está... Não hoje, como tu disse, é um processo histórico. Não, longe de mim, todos eles são meus amigos. Todos, meu Deus, eu não estou aqui malhando ninguém, eu estou querendo propor o debate. Eu acho que todo cara que trabalha merece receber, mas eu quero que tu pare para pensar. Tem uma contrapartida. Tem uma contrapartida, tem uma reflexão. Se não é verdade aquilo que eu estou falando, nós temos pedreiro, mas não sobra dinheiro para o cimento e para o tijolo. Tu está me entendendo? Essa é a conta que tem que ser feita. Tu tem que botar a mão na consciência e dizer que todo o dinheiro que entra ali é fruto do nosso esforço. A gente gera emprego, a gente gera tributo e esse tributo fica ali, entendeu? O primeiro passo é inchar o quadro de funcionalismo, entendeu? Não valorizam muitas vezes o plano de carreira dentro de uma coisa. Cada um que chega lá coloca um, coloca outro, coloca outro a sua boa vontade. Tem CC para isso, para aquilo outro, para aquilo outro. Temos que fazer sobrar dinheiro. Fazer sobrar dinheiro. Porque não adianta tu dizer assim, eu tenho 20 gabinetes, eu tenho 15 secretarias, eu tenho 18. Sim, isso chega no final do mês, tudo é pago. Prioritariamente porque é salário sagrado. E acabou, não tem dinheiro para o cimento, não tem dinheiro para o tijolo, não tem dinheiro para a areia. Tu está me entendendo? Sim. E aí eu te faço uma pergunta muito óbvia. Para que tanto pedreiro? Se não temos obra. Se não temos obra. Cimento para tudo. Então as coisas tem que, nós temos que pensar isso de uma forma diferente. E aqui ó, tem que ser feita uma crítica construtiva em cima disso. Nós temos que parar para pensar a coisa de uma forma diferente. Se o dinheiro que a gente tem é esse, se fosse uma empresa privada já tinha quebrado. Entendeu? Nós temos que fazer, render esse pouco dinheiro que entra na administração municipal. O Silvinho está mantendo as coisas em ordem ainda. A gente tem vários outros municípios aí com situações bem piores, entendeu? Eu particularmente não tenho muito acesso e nem me envolvo. Muito eu converso, Silvinho, meu amigo, a gente conversa um pouco, troca uma ideia. Mas assim, não dá nem para me dizer isso, mas assim, o exemplo da Câmara de Vereadores, eu não quero nem que eles fiquem bravos comigo, mas assim, isso é um sentimento que se tem. As pessoas falam disso comigo. E outra coisa, eles têm que parar um dia e fazer uma sessão dentro da Câmara e fazer uma reflexão. O que nós estamos fazendo com 2 milhões e meio de reais por ano? O que o município está ganhando com o nosso trabalho aqui e com o voto que nos foi aferido, a confiança que nos foi dada pela população tapense? A tua opinião sobre 60 dias de férias, por exemplo, do Legislativo? Tchê, o que eu vou te dizer? Se fosse não remunerado, concordaria, mas 60 dias remunerado, nenhuma pessoa tem. Sabe como é que funciona a prestação de conta das diárias, que no fundo, no fundo, é nós que pagamos, né? Para que elas são usadas? Exatamente isso que a gente estava falando. Pois é, o que estão dizendo é que as diárias, né? Exatamente, nós temos aí vários meios de comunicação, nós temos jornais, nós temos rádio, nós temos tudo que é fonte, nós temos internet, whatsapp, entendeu? Mandem, não escondam, mandem um relatório completo. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Todo mundo fica dizendo que falta dinheiro para... Não temos dinheiro para nada, não temos dinheiro para nada. Ao mesmo tempo que você ouve essas cifras, como assim não tem dinheiro? Pelo menos você me justifica onde é que foi esse dinheiro. Aí eu vou dar uma olhada nessa planilha, vou dar uma analisada, vou concordar ou discordar. O próprio site da transparência, ele é complicado, uma pessoa que não sabe muito bem lidar com a coisa, não tem acesso. Ele tem os valores, mas não diz o que você foi fazer, aonde você foi fazer, por que você foi fazer. Não, exatamente, eu acho que isso tem que... Tu não tem que correr atrás dessa informação, ela tem que vir lá de dentro para ti. Ela tem que cair no teu colo. Isso é transparência. Quanto é que entrou, quanto é que eu gastei, quanto é que é o meu salário, quantas horas eu trabalhei, qual é o projeto que eu fiz, o que foi, eu tive que tirar uma licença, quantos dias eu tiro de férias, isso tem que ser absolutamente transparente. É obrigação mínima, mínima.